Então, Pato Rouco, além das fábricas de Salgadinhos, como começou a sua trajetória com a música? A trajetória da música começou na Zimbabue, né? Lá em 2009, a gente brincava ali na igrejinha, em frente à praça da prefeitura. E foi onde eu conheci todos os amigos, toda a galera que participaram dessa época, né? E a gente começou brincando, batendo as pernas, né? Aí foi onde a gente realmente criou a Zimbabue, que era uma época também que estava muito forte a swingueira, né? Foi onde a gente estourou, deu tudo certo, a gente não esperava esse estouro aí, foi onde o Pato Rouco surgiu, né? Você estourou aqui na cidade com a sua espelha? Sim, esturei na cidade, passamos oito anos consecutivos vendo o sucesso. Todos esses eventos que existem hoje aqui, né? De nome, né? Da cidade, a gente, todos, a gente estava sempre presente. Nessa época, qual foi um dos eventos mais marcantes, assim, da sua carreira? O evento mais marcante foi o Badalaço, né? O Badalaço, foram o Balacobaco do Vereiras, porque só teve uma vez também. E a flecha do bloco Mandacaru também ficou muito na minha memória, que a gente desceu no trigo ali, saiu em cima do trigo ali na praça da prefeitura, a gente foi até a Passagem Molhada, que era um evento que tinha na Passagem Molhada, a gente puxou um bloco todinho até lá. Isso no carnaval? Isso no carnaval. Foi muitas coisas marcantes, mas foi uma das coisas mais marcantes que eu ainda me lembro. É, então os carnavales sempre estão presentes, né? Principalmente o último da... É, esse último agora que teve no carnaval, na Via, eu participei em cima dos paredão, e a noite eu estive na praça, né? Também que eu estou na praça. Sim, sim. E vamos tirar aqui uma... acho que é uma dúvida de todo mundo. Por que pato rouco? É, o pato rouco é porque é rouco, né? Agora o pato é porque eu não sei, eu acho que foi só para complementar o pato rouco, né? Era rouco, juntou com o animal o pato rouco? Foi, juntou o pato rouco agora. Mas foi você que criou o nome ou foi alguém assim? Não, foi uma pessoa que não tem o apelido, não me recordo quem foi a pessoa, mas foi uma pessoa que me colocou o pato rouco. A parte que agora é o pato rouco. A parte que agora é o pato rouco.